Cacém do tesouro, por sombra de saída, é um notíquio. Sabendo aqui, papai, nesse pedaço de papel está um mapa para mim no meu ouro. Puxa vida, nós vamos ficar milionários e importantes também, deixa eu ver o que diz aí. Bem, a mim o de ouro está bem malado de um homem. Oh, para a mina secreta de ouro, é tudo que eu preciso saber. Vida secreta da Olívia. Para a mina de ouro, trilha carne. Mina de ouro, trilha, o que é meu, é meu. Ah, 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 ah. O amor de que late. Cai, fora. O amor de que late. O amor de que late. Minas de Ouro Secreta da Olívia